Qual a melhor câmera utilizar no CFTV-IP? Será que são as câmeras Wi-Fi da linha home ou são as câmeras IP convencionais via cabo? Eu vou te dar hoje a maior dica para você colocar no seu projeto de CFTV-IP. Meu nome é Welton Brunton, você está no canal TechCF1 e a gente hoje vai falar sobre câmeras de CFTV-IP. Qual a melhor escolher? Bora lá! É muito comum surgir essa dúvida quando você vai projetar o seu projeto aí de CFTV-IP para falar sobre câmeras Wi-Fi. Será que eu uso as câmeras Wi-Fi da linha home, né? Que são as câmeras projetadas para residência nesse projeto aqui. Então olha só, eu vou começar dizendo o seguinte, pega essa dica aqui. As câmeras Wi-Fi da linha home foram projetadas para o que? É home. Home é o que? É casa. Foram projetadas para situações urbanas de casa, ou seja, a construção delas, toda a robustez existente numa câmera comum, nela não vai haver, porque essa câmera foi construída para um ambiente de residência, onde não tem tanta hostilidade, tá? Vai funcionar, Welton? Lógico que vai funcionar, tudo vai funcionar. Qualquer câmera que você instale, seja para aquela situação ou não, ela vai funcionar. A pergunta que não quer calar é em quanto tempo ou para quanto tempo isso, esse funcionamento vai durar, se ela vai funcionar em todas as situações que o seu projeto exige, ou seja, não é só captura de imagem, tá? Lembre-se, câmera não é só captura de imagem, bom? E também outra coisa que é tão importante é você lembrar que tanto resolução, ângulo e lente, são importantes a se considerar no seu projeto, beleza? Então, na hora que você escolher, pense o seguinte, linha home é linha home, linha profissional é linha profissional. Então, um não deve estar ali muito misturado com o outro. Eu posso usar uma câmera da linha profissional numa situação de home, numa situação de residência, mas não é bom pegar uma linha home e usar numa situação de câmeras profissionais, é isso mesmo. Atente-se aí. Outra coisa que eu quero dizer que é muito importante, câmeras Wi-Fi, muitas das vezes são dependentes do próprio sinal Wi-Fi para enviar as imagens para o DVR. Então, preste atenção numa coisa se você ainda não percebeu. Quando eu tenho uma câmera Wi-Fi, o que ela está fazendo? Ela está pegando, captando toda a luz, transformando em sinal elétrico, transformando em dados para enviar para o DVR no ar. Se houver qualquer queda ou perda de pacotes nessa transmissão, a imagem gravada no DVR pode sofrer alterações drásticas, como por exemplo, perda de trechos de vídeo. Então, é muito importante você pensar que câmeras da linha home não foram preparadas para que essas imagens forem ser transmitidas e gravadas em um DVR. Elas foram preparadas quando falando de Wi-Fi, tá? Lembre-se que eu estou falando de Wi-Fi. Elas foram preparadas para gravar no cartão de memória. Então, essa transmissão aí, você pode perder dados importantíssimos. É válido sim, caso você use uma câmera da linha home para uma situação onde você precisa gravar, gravar no cartão de memória e também no DVR. Diferentemente quando eu uso o cabeamento no cabo, obviamente se tratando de uma rede bem feita, todas essas imagens vão ser gravadas no DVR sem muito problema. Outro detalhe que é muito importante, não deixe de conferir os dados técnicos, como por exemplo, temperatura máxima de operação, temperatura mínima de operação, tá? E o grau de proteção da câmera, tá? Isso é muito importante. Eu prefiro dizer o seguinte, quando você tem uma situação que é para uso profissional, então essa câmera tem que atender a isso, por quê? Porque a hostilidade do ambiente vai determinar o sucesso da sua instalação sim, tá? Então, se você quer escolher uma câmera para um ambiente profissional, para um ambiente industrial, câmeras para isso. Por exemplo, a Intelbras, ela tem divididas linhas dela, né? Você tem a linha 1000, que é para residências e pequenos projetos. Você tem a linha 3000, que já entrega um pouco mais de robustez ali, né? E algumas inteligências de vídeo também. Você tem a linha 5000, né? que são câmeras extraordinárias, também com inteligência de vídeo. E tem a linha de projetos, que é as câmeras da linha 7000, que conta aí com a LPR, Full Color e outras. E tem a linha 9000 de câmeras, que são as câmeras especiais. Então, cada câmera é para um projeto específico. Então, na hora de projetar, nem sempre, nem sempre ou quase nunca, eu costumo dizer, as câmeras Wi-Fi vão atender a necessidade do seu cliente ou sua própria necessidade. Pense muito que as vantagens que existem na câmera, elas foram projetadas para um determinado tipo de situação. E se não atende, você precisa realmente mudar aquela situação para você ter um projeto maravilhoso aí na sua mão. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, aprendi outras dicas, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Dá muito like nesse vídeo que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para outras pessoas e considere ser membro do canal TecSense. Eu te aguardo aí no próximo vídeo. Um abraço.